Boa tarde, estamos ao vivo de São Paulo com o programa Bate-Papo FGV, que debate temas da atualidade com professores e pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas. Hoje nosso convidado é o professor Oliver Stunkel, coordenador do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil em São Paulo e especialista em questões de política internacional envolvendo Brasil, China e Índia. Nós vamos começar o nosso bate-papo debatendo a posição geopolítica da América do Sul, depois das eleições regionais que ocorreram na Venezuela no último fim de semana. Você pode mandar suas perguntas ao longo de toda a transmissão. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. No último fim de semana, como eu havia dito, o PSUV, que é o partido do governo Nicolás Maduro, obteve uma expressiva e surpreendente vitória nas eleições regionais. Eles ganharam em 17 estados contra seis conquistados pela oposição e com uma margem de 61% de comparecimento, o que é altíssimo. Lembrando que a Venezuela não tem voto obrigatório, principalmente se a gente pensar, as notícias que chegam da Venezuela sobre desabastecimento, o FMI projetando inflação de 2.000% em 2018 e um caos completo na economia. Eu queria saber qual é a sua análise em relação a esse resultado? Certo. Bom, a eleição surge em um momento de grande controvérsia. Ela, em si, é muito controversa. Ela deveria ter ocorrido já no final de 2016. Então, o governo decidiu atrasá-la. E há várias pessoas que dizem que a maneira como ela foi feita aponta para fraudes, para irregularidades. Além do atraso que ocorreu, a gente precisa constatar que um grande número de líderes da oposição foram barrados, ou seja, não podiam participar a políticos presos na Venezuela, que a grande maioria dos observadores internacionais chama de presos políticos, elementos de repressão. Então, temos mesmo antes dessa própria eleição vários elementos que dificultam a organização de uma eleição inteiramente livre. Isso precisa ser levado em consideração. Agora, já ao longo das últimas semanas, houve vários casos, pequenos passos que dificultaram o trabalho da oposição. O local de votação foi mudado poucos dias antes da eleição, etc. Então, nesse sentido, há vários elementos que apontam para elementos de fraude nessas eleições. Não houve participação de observadores independentes. Diferentemente de outras eleições que a gente ouviu da Venezuela, principalmente na Era Chaves. Na Era Chaves, sim. Havia, geralmente, não havia mais cedo este ano no referendo para criar a Assembleia Constituinte. Também não havia participação nesse sentido. E tudo isso aponta para uma situação em que o governo tem consciência de que não tem o apoio da maioria neste momento e que, portanto, não tem como organizar uma eleição inteiramente livre e que está fazendo algo para aplacar um pouco as críticas internas, mas também internacionais, que certamente nesses debates utilizará a organização de uma eleição para responder às críticas de que o governo não é inteiramente democrático. E qual é a reação da comunidade internacional em relação às eleições? Como é que você avalia a posição da Europa, dos Estados Unidos? Você acredita que haverá um aumento das sanções, principalmente parte dos Estados Unidos. Como é que seria esse cenário do ponto de vista geopolítico internacional? Acima de tudo, a crise venezuelana ocorre no momento de crise latino-americana também. Isso não só em função da incerteza política econômica brasileira, mas o continente como um todo sofre economicamente em função do preço menor de matérias-primas. Há uma certa instabilidade política em toda a região. A gente vai ter uma série de eleições ao longo dos próximos dois anos e certamente haverá muita mudança nessas eleições. O que isso cria acima de tudo é uma incapacidade da América do Sul de se reunir e de fato chegar num consenso sobre como reagir à situação na Venezuela. Isso é o primeiro. Ou seja, isso dificulta qualquer tentativa de chegar a um consenso regional para, por exemplo, aumentar a pressão sobre o governo ou, como tem sido o caso em 2003, quando o Brasil liderou um processo, os chamados Amigos da Venezuela, para conseguir superar a polarização que já existia na época e reiniciar um diálogo entre o governo e a oposição. Nesse momento, havia uma comunidade internacional que conseguia fazer esse tipo de coisa. Hoje, isso mudou. O Brasil deixou de atuar como líder na região. Surge um certo vácuo de poder e não há nenhum grande ator na região que, de fato, pode assumir liderança em relação à Venezuela. Tem vários países que continuam apoiando o governo venezuelano, como a Bolívia, por exemplo. Então, isso impossibilita uma atuação regional que, a princípio, deveria ser o principal ator para lidar com essa questão. Além disso, quais são os quatro atores mais influentes na Venezuela? Temos os Estados Unidos e a China. A China, eu diria hoje, o principal ator. A Rússia, que é um dos parceiros geopolíticos mais importantes. E Cuba, que dá apoio diplomático. Então, nesse sentido, dos quatro países mais influentes, apenas um é crítico em relação à situação atual, é crítico em relação ao governo. E os Estados Unidos têm sido mais explícitos em relação a pressionar e adotar sanções individuais e agora dificultando também ações financeiras que têm participação do governo venezuelano. Eu duvido que a gente vai ver mais sanções. Por quê? Porque os Estados Unidos teriam como impor um bloqueio, um embargo econômico. Eles ainda compram 700 mil barris de petróleo por dia. Só que um bloqueio que inviabiliza esta compra causaria um aumento do preço da gasolina nos Estados Unidos. Isso aumentaria a inflação nos Estados Unidos e isso pode negativamente impactar a taxa de aprovação do governo americano. A União Europeia certamente pode articular uma política mais dura, mas dificilmente isso terá impacto diante da situação em que a China e a Rússia hoje são parceiros importantes. Então, por incrível que pareça, a Venezuela tem muita sorte, o governo venezuelano tem muita sorte de iniciar esse processo de consolidação de um projeto autoritário em um momento de grande incerteza e de pouquíssima capacidade da comunidade internacional de se organizar e de fato impor pressão sobre o governo. Bolsonaro. Entendi. Você falou um pouquinho desse esvaziamento aí da América do Sul em relação à Venezuela, né? Mas eu queria lembrar assim, me corrija se eu estiver enganado, né? Que a Venezuela faz parte do Mercosul, né? Ela fez parte e agora sofreu suspensão em função da violação de normas e regras democráticas. Eu queria que você explicasse para o nosso internauta porque quando um país viola princípios básicos de democracia, né, ele tem essa suspensão. Sim. Uma das maneiras de tentar influenciar a situação interna no país é ameaçar a suspensão ou até uma expulsão de clubes, como é o caso do Mercosul, por exemplo, ou da OEA, a Organização de Estados Americanos, né? Isso é uma outra ferramenta que existe para botar pressão em governos para que respeitem o jogo democrático. No caso do Mercosul, a Venezuela aderiu ao Mercosul, mas nunca chegou a implementar a maioria das regras e normas depois de um processo de suspensão. De fato, hoje, a Venezuela está permanentemente suspensa. Isso foi um processo bastante difícil porque, sobretudo no Uruguai, um país que tinha uma certa reticência em relação à suspensão. Isso ocorreu e a ameaça disso foi utilizada para convencer o governo venezuelano a respeitar as regras democráticas. Isso não ocorreu. Em função disso ocorreu a suspensão. Paradoxalmente, uma vez que o país é suspenso, você acaba não tendo mais influência sobre ele porque, vamos dizer, você usou a sua capacidade, a única maneira de ameaçar o país, que é a suspensão, ocorreu. Nesse sentido, o Mercosul, agora, sem a Venezuela, deixa de ter uma capacidade de influenciar o governo. Eu acho que isso aponta para uma dificuldade maior que o país enfrenta. O primeiro é que o governo que está no poder desde 1999, ao longo dos últimos anos, cometeu uma série de abusos de direitos humanos, repressão durante protestos. anos, há indícios de que o governo participa ativamente do narcotráfico, o exército controla cada vez mais o jogo político. Do ponto de vista do governo, não faz nenhum sentido sentar para negociações sérias com a oposição porque, uma vez que o governo deixar o poder, eles sabem que estariam todos presos. Então, assim, qualquer solução na Venezuela, hoje, passaria por uma grande anistia, que para a oposição é inacertável. Então, assim, é uma situação extremamente difícil. O governo não tem incentivo, hoje, de largar o osso porque, de certa maneira, ainda controla a situação e a oposição encontra-se muito dividida e a organização de uma eleição semilivre é a maneira perfeita de dividir a oposição. Porque quando você, como líder autoritário, oferece um pouco à oposição uma eleição, só que ela não vai ser inteiramente livre, automaticamente haverá gente na oposição que diz, vamos participar dessa eleição, a gente precisa mostrar que estamos dispostos a participar da eleição. Então, a gente quer mostrar que queremos vencer o governo atual via eleições, mas haveria uma outra parte, isso de fato ocorreu agora, que disse, olha, isso é um jogo de cartas marcadas. Não faz o menor sentido a gente dar legitimidade ao governo por ter organizado uma eleição, só que isso não foi uma eleição livre, então nós estamos fadados ao fracasso. A maioria da oposição agora aceitou o desafio de participar nessa eleição, sabendo que não era inteiramente livre e com o triunfo, o suposto triunfo do governo agora, os dados foram divulgados, há muita crítica a um processo de reflexão interna na oposição sobre qual vai ser o próximo passo. o processo, porque claramente a porta da mudança por meio das eleições se fechou. Impressionante, né? Assim, pela tua análise e também pelo pouco que eu li para preparar essa entrevista, não há uma solução fácil, simples, né? São jogos muito complexos aí, né? Sem dúvidas. E o governo consegue, por meio do seu controle do petróleo, que é um fator fundamental, elemento fundamental da economia venezuelana, 95% das exportações venezuelanas são petróleo, ou seja, o governo tem um controle desse processo e isso lhe dá um poder político enorme. A constituição venezuelana, ela dá muito poder ao governo e pouquíssimo poder à oposição, que naturalmente tem algumas propostas em conjunto, que é derrubar o governo atual, mas que tem muitas ideias, inclusive contraditórias, sobre que tipo de país eles querem, que tipo de país a Venezuela deve ser. Então, realmente não há solução fácil. É muito pouco provável que o país consiga sair desse buraco ao longo dos próximos anos. O Brasil precisa se preparar para lidar com este problema ao longo das próximas décadas. Isso não é um problema de curto prazo. Eu imagino. Era isso que eu ia até perguntar para você também, né? Porque o Brasil foi, como você mesmo afirmou alguns minutos atrás, um país protagonista nessa liderança em relação a lidar com a Venezuela. E agora, devido aos nossos próprios problemas internos, nossa crise também, a gente está deixando esse lado. Mas, ao mesmo tempo, o país tem interesses na Venezuela. O BNDES foi um agente muito ativo de empréstimo para diversas obras de infraestrutura no país. E sempre há alegação que esse investimento traria retorno para a economia nacional. Como está hoje essa posição do Brasil em relação a essa questão mesmo dos investimentos na Venezuela? Como é que se você pudesse explicar um pouco? Bom, a Venezuela tem sido o único país ao longo dos últimos anos, sobretudo em função da crise na Argentina. A Venezuela sempre foi o único país ao longo dos últimos anos que, de fato, tinha uma capacidade de desafiar o projeto brasileiro, de se projetar como líder na região. A Venezuela sempre tem sido um ator difícil de controlar. Um país com o qual o Brasil não tinha uma ligação muito próxima. E o Hugo Chávez tornou-se uma pessoa altamente visível quando, a partir do alto preço do petróleo, ele conseguia financiar, apoiar vários atores na região. Cuba, né? Cuba, por exemplo, mas muitos outros. O Petro Caribe é um grande projeto de apoio financeiro a vários países aliados, desde Bolívia, Nicarágua, Cuba, mas vários países no Caribe também, inclusive a Argentina em uma certa época. Então, isso é o desejo. Qual que o FHC fez à época? Ele, no fim de mandato, viu o Chávez surgir? A aposta do FHC foi de se aproximar da Venezuela. Isso muitas vezes é pouco compreendido, porque as pessoas acham que o Brasil se aproximou, o Brasil de Lula se aproximou ao Chávez por razões ideológicas. Mas quem deu o primeiro passo a se aproximar à Venezuela, de fato, foi o FHC, que disse, é melhor ter o Chávez dentro da minha tenda mijando para fora do que fora mijando para dentro. Ou seja, o que ele quis dizer? A Venezuela era um ator imprevisível que poderia gerar muitos problemas para a tentativa brasileira de se projetar como âncora de estabilidade, de projetar a América do Sul estável para o mundo. O Brasil não conseguia controlar bem a Venezuela em função da riqueza que se acumulava aí. Então, a ideia foi de convidar, o FHC foi primeiro articular o convite à Venezuela de se juntar ao Mercosul para poder controlá-lo melhor. Isso, de fato, só cedeu depois, muitos anos depois, porque havia resistência por alguns atores do Mercosul de aceitar a Venezuela acima do Instituto Paraguai e só aceitou-se isso anos depois. O governo Lula reconheceu uma realidade de que, em função do alto preço de commodities, havia muito dinheiro na Venezuela. E o Brasil tinha uma oportunidade de negócios tremenda, uma grande oportunidade. E, de fato, a aposta estratégica foi de possibilitar a entrada das grandes empreiteiras brasileiras na Venezuela, financiado pelo BNDES. E, de fato, o Brasil ganhou muito dinheiro lá ao longo de vários anos. O chavismo foi uma excelente notícia para as empresas brasileiras. Então, até lá, já à época havia sinais de que a Venezuela estava deixando de ser um país inteiramente democrático. Eu morei na Venezuela em 2001 e eu lembro que foi nessa época que, aos poucos, o governo venezuelano obrigava aos canais de TV, por exemplo, de transmitir as palestras do Hugo Chaves. Então, eu lembro que uma noite, uma certa noite, um sábado, a gente assistia um filme e, de repente, parou o filme e lá estava o presidente Hugo Chaves falando para a nação. Então, nós não tínhamos outra opção de assistir o presidente à época. Havia, sim, certos sinais de que nascia ali um projeto que poderia levar ao fim da democracia, um projeto mais autoritário, etc. Sempre lembrando que a Venezuela nunca foi um país estável, sempre um país extremamente desigual. E a ascensão de Chaves, de certa maneira, também é uma prova do fracasso da elite política ao longo dos anos 90. Sem dúvida em relação a isso. A gente precisa tomar cuidado de não romantizar a Venezuela pré-Chaves, que também foi um país extremamente desigual, com poucos direitos políticos para os mais pobres, etc. Então, ao longo desses anos, o Brasil teve um papel fundamental. E muitos dizem que acabou sendo conivente, de certa maneira, ao apoiar o governo venezuelano e, desta maneira, possibilitar a consolidação do projeto chavista na Venezuela. Foi parcialmente em função disso que vários analistas diziam que o Brasil tem responsabilidades especiais na Venezuela e que, se a Venezuela encarar problemas, o Brasil deve estar lá para, por exemplo, evitar uma caça de bruxas do Chaves contra o golpe fracassado de 2002, para sempre assegurar que o diálogo entre o governo e a oposição pudesse continuar. Então, o Brasil apresentou-se, de certa maneira, como um ator legítimo nos olhos dos dois lados na Venezuela. E, de fato, o Brasil teve uma grande influência, eu diria até 2012, mais ou menos, quando aconteceu uma outra eleição, já vários elementos de pressão, presos políticos, jornais fechando. E o Brasil sempre, muitas pessoas preocupadas, a Folha de São Paulo, em uma certa época, decidiu doar papel para um jornal da oposição, porque o governo venezuelano foi muito esperto. Em vez de fechar o jornal, nacionalizaram toda a produção de papel e deixaram de fornecer papel para o jornal da oposição. Ou seja, são essas pequenas maneiras que são muito mais sofisticadas do que mandar o exército para fechar o jornal. Simplesmente, a gente tem outros meios para fazer isso. São mais sutis nesse sentido. Então, foi nesse momento de uma tensão elevada que o ex-presidente Lula começou a fazer campanha para o Chávez, numa última eleição, logo depois ele faleceu. E, de fato, posicionou-se de maneira muito clara a favor do regime chavista. Isso, aos poucos, em função das revelações da Lava Jato, existe uma hipótese de que, sobretudo a Odebrecht, não queria perder o acesso privilegiado a este governo. Então, uma troca de governo na Venezuela poderia ter causado dificuldades de negócios para o Brasil, que estava muito próximo às elites chavistas já à época, de novo ganhando muito dinheiro. E foi nesse momento que, nos olhos da oposição venezuelana, o governo brasileiro se aproximou tanto ao chavismo que deixou de ter o papel de um mediador, de um ator visto como imparcial. E isso continuou. E depois a gente teve o impeachment. E, a partir desse momento, como houve uma troca, o Temer assumiu, a partir desse momento o governo venezuelano enxergou o governo brasileiro como inimigo, como um ator muito mais alinhado à oposição. E, de certa maneira, a opinião pública, o debate público brasileiro importou a polarização brasileira. Se eu sou de esquerda, eu apoio o governo venezuelano. Se eu sou de direita, eu apoio a oposição. Então, o Brasil fez exatamente o que não se deve fazer quando a gente fala de política internacional. Em vez de pensar, eu quero defender meu lado do outro lado da fronteira, a gente deveria ter pensado o que o Brasil pode fazer para defender o interesse nacional. E qual é esse? Evitar fluxo de refugiados, evitar uma implosão da economia, assegurar que a Venezuela possa voltar ao sistema democrático, independentemente de quem vai ganhar. Então, o Brasil acabou meio que sem querer entrar nesse embate que é impossível vencer. Porque a situação venezuelana é tão polarizada que a única maneira de superar isso não é apoiar um lado ou outro, mas fomentar o diálogo. Com essa polarização e com a importação da polarização, o Brasil perdeu esse papel. E com isso, hoje, a janela de oportunidade que o Brasil teve para ajudar na negociação se fechou. Hoje, o Brasil não tem mais nenhum papel. A Venezuela foi, em algum momento, um dos dez principais parceiros comerciais do Brasil. Ou seja, tinha uma relação extremamente importante entre os dois. Hoje, a Venezuela nem está mais entre os cinquenta primeiros parceiros comerciais, porque a economia implodiu. Então, o comércio basicamente não existe mais. E a capacidade de influenciar a situação na Venezuela por parte do Brasil é praticamente nula, infelizmente. Infelizmente, né? É uma situação muito complexa. Estamos agora à tarde com o professor Oliver Stunkel, do CPDOC, coordenador do CPDOC aqui em São Paulo. E, professor, além da Venezuela e do Brasil, evidentemente, há outros três países que chamam muita atenção atualmente. Um deles, inclusive, eu imagino que seja até o outro lado espelho da Venezuela, que teve muitos problemas uns anos atrás e que, hoje, aparentemente, está um pouquinho mais sossegado que a Colômbia, que teve problemas fortíssimos com o narcotráfico, com a guerrilha das FARC, e, aparentemente, as notícias que não chegam é que é uma situação que está sob controle. É um país que está em ascensão, está crescendo. Bogotá, que era uma cidade muito violenta. A gente tem notícias que ela conseguiu controlar seus índices de violência. Enfim, a previsão de crescimento do PIB, segundo o FMI, para 2017, 2,3%. É um país que está com um pouquinho mais de estabilidade. E qual seria o papel da Colômbia nessa configuração da geopolítica sul-americana e internacional atualmente? Eu queria que você explicasse isso. Os outros dois países, um que você até citou, que é um tradicional parceiro político e econômico do Brasil, que é a Argentina, que passou por diversos anos com um governo de esquerda e, recentemente, também teve essa volta para a direita com a eleição do Macri. E também está com problemas econômicos, uma inflação considerada alta, de 40% também, e tentando resolver seus problemas. Não com a complexidade da Venezuela, mas também com uma certa complexidade também. E o terceiro país também que queria que você comentasse é o Chile. Também que, apesar de ser muito pequeno, me corrija se eu estiver equivocado, é o país seguramente mais internacionalizado da América do Sul. Com diversos acordos bilaterais, com blocos econômicos, países também. E que, pelas notícias que chegam, também tem uma questão ainda muito forte a ser acertada com seu passado autoritário ainda. Heranças e, mesmo com a eleição da Bachelet e com diversos governos, um período democrático muito extenso, ainda carrega um pouco uma questão de não renovação política também. Eu queria que você comentasse um pouco desses três países que também são importantes para o Brasil. A Colômbia, por exemplo, cresceu muito ultimamente. Eu tive uma notícia recente que parece que eles ultrapassaram a Argentina em termos de PIBs. A Colômbia, sim. É. Isso. E como é que eles se relacionam nesse contexto também? E qual é a potência deles também para as relações internacionais? É. O Brasil, acima de tudo, sempre vale lembrar, conhece pouco o resto da região. A sociedade tem poucos contatos. A gente, aos poucos, inclusive, acho que um dos papéis importantes da Fundação Getúlio Vargas é criar uma elite e treinar uma elite que, uma vez que assumir posições de destaque na sociedade, que possam pensar como latino-americanos, que possam pensar qual é o futuro da região, qual é a atuação, a responsabilidade do Brasil na América do Sul, que, vamos lembrar, ocupa 50% do território da população do PIB da América do Sul. O Brasil tem uma imensa responsabilidade de pensar qual será o futuro da América do Sul. Quando a gente olha o debate público, ele envolve muito poucos outros atores da América do Sul. O conhecimento das elites brasileiras sobre países na nossa vizinhança, como a Bolívia, por exemplo, são muito reduzidas. As pessoas aqui no Brasil, muitas vezes, não sabem que a fronteira que o Brasil tem com a Bolívia é mais longa do que a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Ou seja, 3 mil quilômetros, que realmente é um tema muito importante, cheio de oportunidades, mas também cheio de riscos. E a gente precisa ter um debate muito sofisticado, público, sobre como gerir essas fronteiras, sobre como repensar nossa relação com esses parceiros, que, eu estou plenamente de acordo, tem um profundo impacto sobre o futuro também do país. A Colômbia é um grande exemplo disso. O número de especialistas brasileiros em Colômbia, que visitam a Colômbia com frequência, etc., é muito baixo. Nós entendemos muito pouco da Colômbia, das dinâmicas internas da Colômbia. E não é nenhuma surpresa que o Brasil deixou de ter um papel importante no processo de paz. Isso é um processo, uma guerra civil de décadas, com mais de 100 mil pessoas que morreram ao longo deste conflito. E a Colômbia supera, agora conseguiu superar ou dar um grande passo para encerrar esse conflito. E o Brasil, qual foi a participação do Brasil? Uma participação muito limitada. Então, apesar de ser um país tão grande assim, a gente precisa se perguntar por que isso foi o caso. Por que tem tão pouca participação nisso? Eu concordo a princípio, eu tenho uma visão relativamente otimista em relação à Colômbia, que em função de ter dado o primeiro passo para superar o conflito, agora consegue dedicar mais tempo e energia para investir em coisas que de fato vão fazer crescer o PIB, que melhoram a qualidade de vida das pessoas. E o fato da Colômbia ter superado a Argentina como segunda maior economia agora na América do Sul, mostra que o Brasil precisa passar por um profundo processo de reorientação estratégica. Porque o Brasil inteiro olha apenas para o Sul. Ou seja, a gente conhece muito bem a Argentina, a Uruguai, etc. Existe ali um intercâmbio cultural importante. Sabemos um pouco sobre a Colômbia, que também é um país vizinho, mas que parece estar muito longe. E até a gente vê isso na dificuldade de chegar em Bogotá. Os voos são raros, são caros. Existe pouca interação, poucas faculdades têm intercâmbios com a Colômbia. É verdade que a narrativa atual sobre a Colômbia é positiva, porém não se deve subestimar os profundos desafios pelas quais o país ainda tem que passar. Há uma outra guerrilha importante, ainda ativa. Há um risco de ascensão de um candidato populista, extremista, seja de esquerda ou de direita. Vale lembrar que a maioria da população rejeitou o acordo de paz. Ou seja, há muitos problemas, inclusive muita crítica contra a elite política, alegações de corrupção, algumas delas ligadas ao escândalo da Odebrecht. Veremos ainda muitas revelações que podem desestabilizar a situação política na Colômbia. E, obviamente, temos o narcotráfico que, apesar de ter dado esse grande passo, ele continua sendo uma realidade. Ou seja, a Colômbia continua enfrentando grandes desafios. Mas, a princípio, estou de acordo que a Colômbia é um dos poucos países que apresentam um passado recente que dá razão para um otimismo, que não é o caso em muitos outros países da América Latina. Então, eu sim diria que é um país que tem muito potencial. E espero muito que o Brasil possa se aproveitar desse momento de transição para aprender mais, se aproximar mais deste país. O caso da Argentina é importante também com eleições. O Macri terá que se defender nas eleições em breve. Então, também existe uma situação de muita incerteza. Apesar dos avanços feitos, a Argentina conseguiu se reintegrar na economia internacional depois de uma temporada de isolamento. O país também, como você mesmo menciona, ainda encara profundos desafios. E não há nada certo em relação à continuação desse passo. Ou seja, não é inteiramente implausível de ter a volta de um pensamento kirchnerista, por exemplo, porque também é preciso lembrar que a modernização do Estado promovido pelo Macri também teve um custo. E a Argentina tem taxas de pobreza relativamente elevadas. Na nossa percepção, a Argentina sempre está um pouco melhor do que o Brasil. Mas, hoje em dia, muitos problemas se apresentam na sociedade. Então, um país que, eu concordo da mesma maneira com a Colômbia, tem representado algumas mudanças positivas e que, aliás, no ano que vem, sediará o G20, um encontro muito importante nas relações internacionais que possibilita que o país que organiza este encontro possa criar uma narrativa sobre si mesmo para a comunidade internacional. E o governo argentino tem feito isso muito bem. Mas, da mesma maneira com a Colômbia, é um país que continua tendo dificuldades de, de fato, aprofundar essas mudanças positivas que ocorreram ao longo do último ano. No caso chileno, temos uma eleição em breve, uma eleição presidencial. Aliás, é importante lembrar que, em 2018 e 2019, teremos 14 eleições presidenciais na América Latina. E, em função do descontentamento com a política, é possível que a gente veja candidatos que são todos antipolíticos, populistas, radicais, que podem se eleger. Então, um cenário de altíssima incerteza sobre qual será a cara da elite política latino-americana daqui a dois anos. O tabuleiro pode mudar completamente. Pode mudar tudo. O Chile é um caso interessante por duas razões. O primeiro é que, comparado com os outros países, é um sistema político bastante estável. Ou seja, temos, muito provável, a volta de uma pessoa do Pinheira, que já foi presidente no passado. Ou seja, não uma renovação radical. Quando a gente compara isso com eleições, cenário eleitoral do México, da Colômbia, onde temos 30 candidatos, 27 deles são independentes. Ou seja, altíssima imprevisibilidade. A gente tem eleições imprevisíveis aqui no Brasil também. Paraguai, ninguém sabe o que vai acontecer. O Chile tem uma questão mais estável também em relação ao relativo bem-estar econômico e social no país. Mas há um grande desafio de renovar a política, realmente. Como você mesmo diz, o país ainda lida com grandes desafios relacionados à ditadura. Poucas pessoas se lembram de que, quando o país se democratizou, o Pinheira se manteve como chefe do exército chileno. Ele foi senador. A princípio, ele ia ser senador até o resto da vida. Então, a transição chilena foi muito gradual. E existe muito ceticismo, sobretudo entre os jovens, em relação ao país, a de fato chegar no presente. Se tornar um país moderno para valer, adotar uma nova constituição que não seja a constituição adotada por Pinotti. Ou seja, tem várias dessas questões. Mas, entre esses três, eu confesso que é o país que me deixa mais otimista. Porque é um país que tem um processo político bastante bem amarrado. Ou seja, eu vejo pouco risco de um extremista surgir no país. E, em alguns casos, temos, sim, alguns jovens políticos que demonstram que eles têm a responsabilidade e também um pouco um elemento inovador para, de fato, assumir o poder ao longo dos próximos dez anos. Então, eu vejo o Chile num caminho bastante seguro, sobretudo comparado com a Colômbia, onde ainda, apesar do progresso, pode haver certos desvios, podem surgir problemas no caminho ainda. Maravilha, professor. Lembrando, internauta, que ainda há tempo, você pode mandar sua pergunta, caso haja alguma dúvida. Tem pergunta de duas pessoas que estão acompanhando a entrevista, professor. Uma é da Mariana, que ela pergunta o seguinte. Ambas relacionadas à Venezuela, evidentemente. que há rumores que a Venezuela não deve cumprir com seus compromissos externos, mesmo com investimentos pesados da Rússia e da China. Até o fim do ano, são mais de 3,8 bilhões de dólares em títulos de dívidas que vão vencer. Como fica esse cenário em relação às novas sanções do governo americano que impedem o governo de fazer novas emissões de títulos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que é do Eduardo, ele diz que a comunidade internacional, como um todo, não reconhece as eleições venezuelanas por considerar fraudulentas. Um juiz brasileiro, hoje, que participou do Conselho Nacional Eleitoral, declarou em entrevista à Folha de São Paulo que o sistema eleitoral venezuelano é blindado a fraudes. Eu queria saber sua opinião sobre essa declaração e por que devemos desconfiar ou confiar no resultado das eleições. Bom, a situação econômica venezuelana é difícil de prever porque a Venezuela há anos não publica mais dados oficiais sobre a sua economia, não existem mais dados oficiais sobre a inflação, etc. De fato, é um crime na Venezuela publicar dados econômicos que podem ser considerados falsos. Ou seja, existe uma certa perseguição e, nesse sentido, qualquer previsão baseia-se em estimativas. Ou seja, isso não é recente. A Venezuela sempre tem sido um país extremamente volátil em relação à sua dependência do petróleo. E, há décadas, todos os governos venezuelanos querem reduzir a dependência desde os anos 50. A campanha sempre tem sido, se vocês me elegem, eu vou reduzir nossa dependência, a gente acaba com essa volatilidade extrema. E nenhum governo, nem os chavistas, nem os outros conseguiram, de fato, reduzir isso porque isso continua sendo uma fonte de renda muito importante da Venezuela. Tendo dito isso, há muito tempo há expectativas de que a Venezuela vai declarar calote. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso porque a Venezuela tem se mostrado muito hábil em evitar isso. Por quê? Porque a declaração de um colote envolve que credores podem aprender carregamentos de petróleo da Venezuela nos oceanos e, com isso, de fato, quebra o modelo venezuelano. A Venezuela fará tudo para pagar sua dívida, mesmo se isso implica, como já é o caso hoje, a completa escassez e ausência de medicamentos de alimentação. Na média, o venezuelano já perdeu três quilos desde que o Maduro assumiu o poder. Ou seja, há uma crise humanitária profunda. Eu estive três meses atrás na fronteira, em Roraima, para acompanhar a situação dos refugiados e as pessoas saem do país porque precisam de tratamento. 80% dos pacientes no hospital da fronteira, no hospital brasileiro, são venezuelanos que estão lá, que têm diabetes e não têm mais remédio, porque precisam ser operados. E, realmente, são pessoas que, em alguns casos, andaram mais de mil quilômetros para chegar em um hospital para tomar um remédio simples. A malária voltou, a difteria, várias doenças que a Venezuela tinha superado. Aliás, é importante lembrar que a Venezuela foi o primeiro país da região a eliminar a malária, antes dos Estados Unidos, em 1961, e agora é o país que mais sofre disso em função de um colapso total do sistema de saúde pública. Por que o sistema de saúde pública colapsou? Porque a Venezuela, hoje, acima de tudo, dedica toda sua renda a contratar novas dívidas e pagar outras dívidas. Isso mostra claramente que o governo venezuelano faz qualquer coisa para evitar o calote, mesmo se isso implica o sofrimento extremo da população, como a gente vê hoje. Tanto que várias fontes internas do chavismo dizem, nos bastidores, de que a imigração até é uma coisa boa, porque daí várias pessoas da oposição vão sair. Nesse sentido, a gente se livra um pouco dos nossos problemas com as pessoas saindo ao Brasil, à Colômbia, etc., onde já estão mais de meio milhão de venezuelanos. Então, eu confesso que eu sou muito cético e leio há mais de uma década previsões de que a Venezuela vai declarar calote. E é verdade que o sistema econômico é tão pouco sustentável que, de fato, em algum momento isso pode ocorrer. Eu acho pouco provável que ocorra este ano, porque, e aí vamos à segunda parte da pergunta, eu acho que a Rússia tem um grande compromisso geopolítico e manter o regime venezuelano vivo não é tão caro assim. Assim, no final do ano passado, a Venezuela tinha cinco dias para pagar sua dívida, faltava bastante dinheiro, e em poucos dias a Rússia enviou meio bilhão de dólares e comprou um bloco de petróleo. A Rússia pode comprar muito mais. Agora, isso depende também da situação interna russa, mas a princípio é preciso lembrar que o Maduro é um aliado importante para a Rússia. A Rússia também encara um isolamento diplomático importante. Quando a Rússia invadiu a Crimea, o Putin, à época, tinha marcado uma grande festa para celebrar os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E convidou todos os chefes de Estado, e obviamente Angela Merkel, Barack Obama, ninguém apareceu em função da atuação russa na Ucrânia. Quem esteve na primeira fileira da celebração? Nicolás Maduro. Junto com o Bashar al-Assad da Síria, com o Lukashenko da Bela Rússia, com o Xi Jinping da China, etc. E nos jornais russos, no dia seguinte, disse a seguinte frase representantes, chefes de Estado de todas as regiões do mundo presentes para honrar o governo russo. E era verdade, porque havia o governo venezuelano, havia Cuba. Então, isso são coisas importantes. Isso, do ponto de vista russo, vale a pena investir pesadamente na Venezuela nesse ponto de vista. A gente apenas pode especular. Eu diria, hoje em dia, que o Brasil, para se preparar para aquilo, porque um calote poderia, de fato, causar uma nova onda de imigrações. O Brasil precisa acompanhar de perto o que ocorre em Washington, porque o embargo... Eu acho uma ideia ruim, eu acho que pode desestabilizar ainda mais o país, sem necessariamente afetar o governo, mas poderia acelerar a declaração de um calote. E se a Rússia e a China decidirem abandonar o país, aí, de fato, eu acho que resta pouco tempo. Mesmo assim, eu ainda acho que a Venezuela não vai declarar calote e que o presidente Maduro vai ganhar as eleições. As próximas eleições, então, eu acho que daqui a um, dois anos ele continuará sendo presidente. É uma pessoa bastante capaz de dividir não apenas a oposição, mas também a comunidade internacional. Em relação à segunda pergunta, é extremamente difícil e todas as pessoas que comentam a eleição hoje estão chutando um pouco. Porque, de novo, o governo não permitiu a presença de observadores independentes. Foi convidado a uma ONG que está claramente alinhada ao governo venezuelano. Então, a gente precisa aguardar um pouco de tempo agora para ver exatamente quais são os dados que o governo venezuelano vai fornecer. Tudo que eu posso dizer nesse momento é que os dados circunstanciais que a gente tem apontam que o resultado apresentado pelo governo é muito pouco provável diante da situação que a gente tem uma altíssima inflação, de que a gente teve protestos violentos com mais de 100 mortos em função da repressão. A gente tem altíssimas taxas de imigração, que é o dado mais confiável, porque uma pessoa só sai quando realmente acha que aí não tem jeito. O jovem não sai porque ele não consegue comer num dia ou outro, mas ele sai quando ele não tem mais esperança de que é possível consertar o país. Com todos esses dados que a gente também teve já em outros casos, é muito pouco plausível que a maioria da população, de fato, vota para representantes do governo. As pesquisas mais confiantes mostram que a aprovação do governo está entre 10% e 15%. Então, tem uma maioria de 60% e a grande maioria dos estados vencidos pelos representantes do partido governista é pouco provável. Mas eu diria uma coisa, mesmo se de fato fosse uma eleição, no dia da eleição, inteiramente livre, mesmo assim a comunidade internacional não pode reconhecer estes resultados como legítimos. Porque havia tanta impressão prévia, tantos candidatos da posição que foram barrados, tantas pessoas que hoje estão presos porque, por exemplo, filmaram o Maduro fugir de um protesto. Um garoto, mais de um ano atrás, com seu celular, filmou o Maduro que visitou uma comunidade e as pessoas começaram a jogar pedras no presidente e ele teve que sair correndo. Essa pessoa, por ter filmado e disponibilizado isso no YouTube, está preso desde hoje. Ou seja, esse tipo de situação nos mostra que não existe um debate inteiramente livre na Venezuela. O custo de criticar o governo é alto. Então, organizar, mesmo se fosse uma eleição inteiramente livre, é muito difícil reconhecer o resultado como legítimo em função de todo o trabalho prévio feito pelo governo. Professor Oliver, eu queria agradecer imensamente a sua presença. Tivemos uma aula aqui sobre geopolítica na América do Sul. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela participação dos internautas que nos acompanharam. Mais informações sobre a TV, por favor, acesse nosso portal. FGV.br Até a próxima e continuem conectados.